No pique da Frozen, a mulher se amarra No pique da Frozen, a mulher se amarra No pique da Frozen, a mulher se amarra Na favela do Pó é ele que... Esse é o Mano JDR, uma troca de verdade, assim Aê, coringa dos fluxos, tudo modelo naturalizado Então fica de quatro com o empurro o dedo Fica de lado com o empurro o dedo Fica de bruxo com o empurro o dedo Um rodeto, um rodeto, um rodeto, um rodeto Um rodeto, um rodeto, um rodeto, um rodeto Fica de quatro com o empurro o dedo Eduardo comanda a favela do Pó, bagulho É pegar de verdade Eu que tô na contenção, no alto, em cima da laje Ventana, bucetinha, por menor da atividade 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 É o DJ D É o DJ Eduardo Pega a visão aí, ô filha da puta Na favela do Pó, é ele que manda Boa falta de verdade Então fica de quatro com o empurro o dedo Fica de lado com o empurro o dedo Fica de bruxo com o empurro o dedo Um rodeto, um rodeto, um rodeto, um rodeto É pegar de verdade Eu que tô na contenção, no alto, em cima da laje Ventana, bucetinha, por menor da atividade 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 Esse é o Coringa dos Fluxo, o puro dos Mandelão.